Muito boa tarde, seja bem-vindo, muito legal ter você aqui, mais uma live todos os dias 17h57. Estamos juntos fazendo a diferença, levando sobre empreendedorismo, comunicação, trazendo os assuntos diferenciados para você. Muito prazer, sou o Cígner Botelho, Maria Elivânia, beijo Eli, beijo, seja bem-vinda, compartilha para o Rogério. Tudo bem com você? Beijo grande, já vai compartilhando, nós vamos falar de vinhos. Você gosta de degustar vinhos? Então justamente o nosso bate-papo daqui a pouquinho com o nosso amigo Ivo Viana 17h57 da Viu Wine. Ele vai falar tudo sobre vinho, ele é uma importadora de vinho, então imagine só como vai ser gostoso. E hoje realmente vai ser diferente, vai ser algo sensacional e você faz parte deste timaço de pessoas que compartilham as lives que eu faço aqui diariamente. Vamos ver, vamos acordar. E aí Eli, como que você está? Como está o Rogério? Vai colocando aí. Daqui a pouquinho completa um ano de casada. Olha só, um ano de casada, como que está essa quarentena. Muito difícil, né gente? Muito difícil mesmo. Alex Dantas, meu amigo Alex. Aí, meu amigo, saudade de você. Como que está o interior paulista? Manda um beijo para a esposa, linda, hein? O Alex é aquele cara lá igual o Rogério, né? São pessoas que não são tão bonitos e arranjaram mulheres bonitas, né? Eu também sou assim, viu? Então não saio muito fora não. Isso é muito lindo. Olha quem está aí. Eu falei dele, Rogério Centrone, entrando nesse momento. Compartilhe aí, Rogério, que você é a maior audiência da TV brasileira. A Carol Luz, o Xande Vaz, todo mundo entrando. Muito legal. Vou falar de vinho. Você que gosta de vinho, hoje você vai degustar um vinho. Eu ainda vou tentar negociar ao vivo, se vocês ficarem aqui comigo, um vinho. Um sorteio de um vinho. Ele não sabe disso ainda. Não combinei com ele antes. A única coisa que eu vou falar é que eu vou, talvez, sortear o meu livro. Ele acabou... Não é o Viu Wine ainda, mas é o Vini na Nascimento. Seja bem-vindo. Então todo mundo... Vai compartilhando. Tem esse aviãozinho? Você compartilha, tá bom? Então eu vou negociar com o Ivo. Parece que tem um prêmio se a gente chegar numa quantidade de pessoas aqui. Mas eu vou tentar negociar ele, sortear um vinho aí e tal. Vamos ver como que vai ser. Então vocês têm que compartilhar, tá bom? Daqui a pouquinho ele estará aqui conosco. R$17,57 vai ser muito legal. Então você tem que compartilhar. Só que pra ganhar, negociar o vinho, nós temos que colocar 50 pessoas aqui, tá? Se ele não quiser dar o vinho, eu vou dar meu livro. Tá bom? Vamos ver. Vou chamá-lo aqui, tá bom? Pra participar conosco. Vai ser muito gostoso esse bate-papo. Daqui a pouquinho ele... Ele aparece de novo, o Viu Wine, o Ivo Viana, meu amigo, ele é empreendedor. O que ele fez, gente? Ele trouxe o... Ele criou uma importadora e-commerce. É o que todo mundo hoje consegue ter uma visão, né? Então o empreendedorismo em si das pessoas nos dá a certeza de que com qualquer ideia você consegue realmente expandir o seu negócio e isso que nós temos que ter, criatividade. Nos meus cursos de oratória, nos meus cursos de vendas, eu ensino você verdadeiramente a ter esse poder justamente de entendimento e ver novas opções. E aliás, nós estamos passando num momento tão difícil, né? Nós estamos passando num momento onde as pessoas precisam de credibilidade e também criatividade. E esses períodos que nós vamos ter ao longo desse ano de 2020 vai ser algo pra entender. E esse profissional, ele vai falar de vinho, nós vamos degustar de uma boa tarde aqui e ao mesmo tempo nós vamos ter justamente a presença dele explicando tudo. Maurício Pavini07, seja bem-vindo. Muito legal ter a sua presença. E só estou esperando o Will Wine, a Tati PsicoCoach, grande Tati. Beijo grande, seja bem-vinda. É muito legal ter a sua presença. Vamos detonar, gente. Temos que chegar a 50 pessoas nessa live. Lembrando que às 19 horas eu tenho o meu curso de Mestre de Cerimônias lá no meu canal do YouTube, Cid Nebotelho, tá bom? Então é isso. Vamos esperar só porque daqui a pouquinho, daqui a um minutinho, nós vamos começar oficialmente esse bate-papo. Porque eu começo todas as minhas lives às 17h57. Tati, me fala de onde você está nesse momento, de onde você está passando a quarentena. Diz pra mim. Também quem está presente pode falar, pode fazer perguntas pra mim sobre oratória, comunicação, desenvolvimento humano. Tudo isso eu estou aqui nesses minutos que antecedem sempre o meu bate-papo como especialista. Esta live que já ficou tradicional todos os dias às 17h57. Vai ser algo muito gostoso e você vai ficar comigo aqui, curtindo, aproveitando e realmente desfrutando de bons momentos. O André Fajardo, seja bem-vindos. A Tati é de Guarulhos. Tati, você é coach em quê? De psicologia mesmo? Tati, ou você tem uma área do coach? Porque eu sou master coach. Um brinde ao André Fajardo. Ô Fajardo, eu conheço muitos amigos meus de Minas Gerais que são fajardos também, tá? Muito legal. Muito legal mesmo. É bom ter você aqui. Está fazendo o curso de mestre de cerimônias. E dessa forma nós vamos interagir bastante. Aqui é uma forma informal e hoje nós vamos brindar, né? O EHS Ocupacional Grande Dalto, meu amigo, quer dar o tom da segurança, do trabalho na sua empresa? Chama a EHS Ocupacional. Grande amigo aí, já está conectado. Psicologia clínica. Que legal, Tati. Vamos marcar uma reunião, tá bom? Me mande uma mensagem. Vamos bater um papo, porque nós temos muita coisa em comum e dá para nós fazermos muitas coisas, desenvolver essas pessoas nesse momento. Sim, são meus parentes. Meu pai é de Leopoldina. E não sei se você conhece, André, o Léo Fajardo. Léo Fajardo viaja muito jogando bola. Ele é amigo do Maurício Dantas, tá? Uma pessoa maravilhosa. Live Coaching. Eu desenvolvo pessoas também, tá? Muito legal. Live Ericksoniana. Quase isso. Paula Ômega. Beijo. Paula, saudade de você. Conheço. Oh, então legal. Temos amigos em comum. Fala que eu sou o narrador da Afia TV. Ô Fajardo. Léo Fajardo, monstro. Joga muita bola, o seu primo, cara. Joga muita bola. O Mamabrito Oficial também aqui presente. Mas, Tati, me chama, tá? Vamos trocar ideia. Eu sou hipnólogo ericksoniano. Eu tenho um método agir para vencer, tá, gente? Então, quem quiser saber mais, pode me mandar um inbox. Quem quiser ter um bate-papo comigo no individual para desenvolver a carreira, a vida, me chama também no individual, tá bom? Tô esperando. É, muito legal. Joga bem demais o Léo Fajardo. Sempre elento dos melhores. Fala que sou o Sidney Botelho. Dale, dale, no gol! Ele já vai saber quem é. Gosto muito dele. O Anderson Celebrante entrando aqui também. Daqui a pouquinho nós vamos falar de vinho. Vinho. Só tô esperando o Ivo Viana adentrar. Eu peço para você compartilhar essa live. Daqui a pouquinho, sete horas da noite, tem um curso de mestre de cerimônias. Pós-ID. Ah, pode deixar. Muito legal. Agora sim eu entendi. Que os jovens têm umas abreviações. Eu tô com o meu retorno, tá, gente? Então, às vezes, me atrapalha. E eu tá, fica o sanduíche, ish, ish. Só para vocês entenderem. Então, tome muito cuidado quando você trabalhar com retorno. Diego Grilo. Monstro Sagrado. Diego, compartilha essa live aí, meu irmão. E eu quero ter uma entrevista com você. Você é o próximo a ser entrevistado. Monstro Sagrado. Eu quero na mesma live você e a Jennifer. Pô, vai bombar isso daí, cara. Então, já marco um dia. Vamos bater um papo. Ontem eu conversei com Kelly Moore. A Estrela do Vinho Nacional está aqui. Ivo Viana. O guru da voz. O Pelé. Quem me dera. O Pelé da locução. O Ronaldinho Gaúcho. Não, não, não. O Ronaldinho Gaúcho, não. Não, o Ronaldinho Gaúcho. Tá preso, cara. Só completando o dia. Gal, cara, vamos marcar. Quer ver? Domingo. Se vocês não tiverem nada, domingo. Já marca com a Jennifer. Vamos fazer essa live sensacional. Vai ser demais. Pessoal, o Ivo está chegando. É um empresário do mundo do vinho. Ele empreende gradativamente ao longo de muitos anos. E ele inventou. Na crise, ele viu a necessidade das pessoas degustarem o vinho para a saúde. E aí, ele tem até uns detalhezinhos que o vinho é bom para o emagrecimento. Ele vai falar muito disso. E, obviamente, ele teve uma ideia sensacional. Mas, primeiramente, boa tarde, Ivo. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. É uma honra falar com você, Sidney. De novo Pelé da Comunicação. Quem me dera? A minha esposa. Cara, muito bom estar com você aí no seu canal. Obrigado mesmo. É um bate-papo descontraído, bom, gostoso. Minha taça está aqui. Daqui a pouco a minha boca vai secar. Nós vamos tomar e falar do vinho. Ó, a minha esposa está tomando o seu vinho que eu ganhei lá nas talas, tá bom? Ela está tomando um vinho, por isso que ela acabou de entrar. Um beijo para a minha esposa. E, ó, vamos fazer um desafio. Nós vamos ficar aqui até 18h45. Se nós batermos 50, tá bom? Nós vamos dar um vinho de presente. Boa. Nós vamos dar um vinho, mas tem que bater 50. Você que está acompanhando, nós estamos em 5 até agora. Você tem que compartilhar com todos os seus amigos. Ligar agora. Pega um outro telefone, um telefone fixo que ninguém tem. Ou entrar na live do Sidney, do Ivo, da Viu Wine. Então nós temos que chegar a 50. Nós vamos sortear um vinho. E se bater 50, eu vou sortear também o meu livro, tá bom? Tá? Então, desafio logo de cara. Ivo, a Viu Wine. Deixa eu ver, o que está aí? Está aqui. É esse daqui que nós vamos sortear, ó. Essa criança. Maravilha. Ô, Ivo, boa tarde. E aí, cara? Viu Wine, cara? Pô, você é um cara que é um líder, né? De seguros. Um cara que trabalha sempre com o lado executivo, liderando pessoas. E aí, de consumidor, você quis ser aí o cara que fabrica a cachaça mesmo. O vinho, é isso? O álcool. Você sabe que o vinho é paixão. Paixão, né? É. A gente fala que é um clichê, mas não é clichê. É a frase verdadeira, única e pura, né? Cada garrafa de vinho não é um vinho somente. É uma arte. É uma história, né? É um momento ímpar ali. E eu amo vinho. Amo vinho, mas eu também amo. E a gente fez alguns enoturismos, né? Que são passeios em vinícolas. E aí, você faz toda a degustação. Conhece a vinícola. Conhece como é que é feita a vinicultura da uva. Como é que eles plantam. Enfim, tudo, né? E o ano de 2018, no meio de 2018, nós fomos para o Chile. Opa, que delícia. E lá no Chile, a gente visitou, né? As vinícolas. E uma que nós visitamos é a vinícola Undurraga. Essa vinícola, a Undurraga, ela fica ali no vale, no Maipol, né? Entre as Cordilheiras e Santiago. É uma baita vinícola. E lá, a gente acabou pegando contato com uma pessoa, né? Que, inclusive, nós vamos fazer uma live com ela. Usar o seu canal para falar. Quinta-feira, às 20 horas, nós vamos falar direto lá da Undurraga, de uma uva. E aí, é claro, óbvio, eu trouxe um monte de vinho para cá e os vinhos acabaram. E rápido. Você bebe, hein, meu? Pô, isso daí é consumidor de prateleira. Então, só saudar a Veridiana Melilo aqui também, palestrante. Pedro Pestana entrando aqui, Master Coach, meu colega. Compartilhe aí. 50 pessoas, a gente ganha. Nós vamos sortear um vinho ao vivo aqui. Ao vivo. E presta atenção na live, que o vinho vai ser sorteado para quem respondeu uma pergunta da live, né? É isso aí, é isso aí. E aí, em 2018, a gente foi para lá, enfim, trouxemos as garrafas. O meu cardiologista falou que é bom tomar uma taça todo dia. Para eu garantir, eu tomo uma e meia, duas, que é para ter certeza que está bem garantido. E o que acontece é que aqui na nossa região do ABC, é muito difícil achar essa vinícola, um do rago, os vinhos de lá. E eu comecei a fazer pesquisas na internet, a buscar aqui, a buscar, a colar. Tive alguns pedidos, mas assim, ruins. Experiências ruins em recebimento do próprio lugar, da própria empresa que mandou e eu como consumidor. Um belo dia me deu um estalo, acabei entrando em contato direto com essa pessoa lá, da onda do raga. E aí eu falei assim, eu quero tomar o seu vinho, como é que eu faço para comprar? E ele foi me dando as dicas de como eu teria que fazer. E acabei comprando para mim, para consumo próprio aqui. E as coisas foram indo, as pessoas vinham aqui em casa, os amigos vinham aqui em casa. A gente ia para as festas, levava o vinho, todo mundo começou a gostar e fala, De fato, Ivo, é difícil encontrar esse vinho na nossa região. E aí, as oportunidades surgem e você acaba tendo uma visão e a parte do empreendedorismo ali é toda aflorada. E foi quando surgiu a VWine. Então a VWine, ela surgiu dessa paixão, dessa oportunidade, desse empreendedorismo. E dessa lacuna, digamos assim, que não deixa de ser uma lacuna. A gente aproveitou esse gap aí e começamos a fazer as vendas. Então as nossas vendas hoje praticamente são e-commerce. A gente faz as vendas B2B para empresas, B2C para consumidor final. Então a gente tem toda a expansão lá de não só no site, mas Instagram, redes sociais e outras formas de venda online. Que legal. Tanto para as PJs, as adegas e pessoas físicas. E aí a gente vem construindo uma carreira de forma orgânica, consistente. E graças a Deus as coisas vão aparecendo, vão surgindo. E hoje, não só de venda, a VWine, ela vive. Ela vive de muitas outras coisas, né? Ela vive ali de cursos. Ela vive também de hemoturismo. Agora, infelizmente, estamos parados por causa do coronavírus. Mas temos projetos para esse ano, inclusive, já estava programado para o meio do ano. De passeios. Então, percebe, as coisas vão acontecendo, vão agregando e você vai criando leques e oportunidades. Para quê? Porque, com certeza, muitas pessoas também têm a mesma experiência que a minha. De querer algo mais, de conhecer. Então a gente entende muito dessa necessidade do consumidor final. Espelha, nós nos espelhamos. E isso daí é aquele atendimento familiar, gostoso, com preço e qualidade. E venha ao encontro com todas as vontades, preços, gostos de todo mundo. E é legal, né? De eu gostar um vinho gostoso, assim. As pessoas vibram. É algo diferente. Por exemplo, a Patrícia Cordizo Oficial. Vinho maravilhoso para a saúde. Aí depois tem a Ju Cafés também, aqui presente. É isso mesmo. A Ju Cafés aqui presente. Beijo grande, Ju. Também tem o Vinho Logo. Vou ganhar esse vinho. É, nós temos... Faltam 43 para ganhar, tá, gente? Então, compartilhe aí. Confidemos Vinhos também. O Everton Manamea. A Aline Rocha, para-atleta minha amiga. Já passou aqui, já foi entrevistada. Lou Bulhões, que está fazendo curso comigo também de Mestre Cerimônias daqui a pouquinho. Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver. O Fábio Invista. Todo mundo aqui conectado. Isso é lindo. É bom ter todos vocês aqui. Vamos compartilhar bastante. Vamos degustar um bom vinho. E você sabe que eu sou... Vamos compartilhar. Eu sou muito leigo para vinho, tá? Eu sou um cara de verdade totalmente estranho para vinho. O meu vinho, ele tem que ser tinto e muito doce. Muito doce. Mas quem toma vinho odeia isso daí, cara. Não gosta, não gosta. O meu sangue de boá é muito bom, entendeu? A sua vinícola nem importa isso daí. É uma coisa... A minha esposa falou a verdade. Tudo bem. Já fiz um merchandise aí. Se quiser me patrocinar também, me mandar um garrafão, eu vou aceitar. Mas você sabe que esse garrafão de 5 litros de sangue de boá, quando você põe uma canela, põe um negócio, vinho quente de festa junina. Cara, é uma delícia. Esse é uma delícia. A minha esposa já colocou a mãozinha na cara. A Ju tá dando risada. Meu Deus. O que ele tá falando, né? Não, mas eu sou assim mesmo. Por isso que as lives ficam engraçadas aqui. E, legal. Qual que é a diferença? Explica pra mim. Pra mim. Porque o pessoal que tá assistindo, todos entendem de vinho, tá bom? Qual que é a diferença do tinto pro branco? Tá? Isso é fantástico. É uma pergunta meio tosca. Mas as perguntas hoje terão... Não, não. As perguntas terão desse nível, tá? Eu só tomo cuidado, porque tem uns caras que entraram aí. O próprio vinólogo, o Bruno. É muito amigo meu. Brunão, obrigado por você participar aí. O Confidemos, é o Paulo. Esse cara tem uma experiência, um sommelier, que assim, dá medo. Quando eu peço pra ele entrar nas lives, eu falo, entra, mas fica quieto. Não faz pergunta difícil, não, cara. Não, eu quero perguntas. Se esses caras são bons, eu quero perguntas. Porque eu preciso de um redator, né? Então, os caras vão me ajudar. Nós vamos prejudicar o vivo ao vivo aqui. Você só quer acabar comigo. Então, mas assim, quem gosta de vinho, o cara que curte vinho, é o vinho, é quando a gente faz degustação de vinho, a gente faz bastante degustação. E o interessante do vinho é que você vai do céu à terra, né? Tem um cara que vai lá e vai anotando tudo que você vai falando, o que o sommelier vai falando. E ele vai anotando acidez, a distringência. É uma parte mais técnica do vinho. E você fala, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? E tem outro, que é o seu caso, que só toma sangue de boá, que gosta daquele vinho doce, melado. E se você colocar um vinho seco, fino, tinto, o cara não vai gostar. Não vai, não vai. Você tem os extremos, né? Isso que é legal do vinho. Então, eu também, eu gostava disso, só dos doces, né? A minha esposa também, quando a gente começou a namorar, é só doce. Hoje, você dá um doce pra ela, um bordôzão de São Roque. Os vinhos de São Roque são muito bons. E aí, eu falo de São Roque porque eu sempre vou pra lá. Ninguém tá assistindo, fica tranquilo, hein? São Roque, só a Juca de Indaiatuba, que ela tá voltando, ela pode caguetar. Vai lá. Mas que são bons, são bons os vinhos de São Roque. Eu falo bordô porque tá aqui do lado. E aí, os bordôs de São Roque, que são vinhos bons, eu tenho que trazer pra minha mãe, que não gosta de um vinho seco. E agora, ela não toma mais. Porque você vai aguçando o seu paladar, você vai dando um upgrade no seu paladar. E aí, não volta mais atrás nunca. Então, o legal é que o vinho, quando você começa a tomar, você vai começar por esse sangue de boá aí, que é ótimo. E aí, o que eu sugiro? Não começar com um vinho mais tanino, aquele vinho encorpado. E aí, quando a gente fala de tanino, né? Que é justamente, você falou, não manjo nada. Quando você come a banana verde, aquela banana verde, e dá aquela secura que não dá, isso é o tanino do vinho, né? A banana maçã, né? A banana maçã que dá isso. É isso. Seca tudo. Essa é a distringência, que é do tanino. Que é nada mais do que o cabinho da uva, a casca dela. Isso daí é natural mesmo, justamente pros predadores. Quando os predadores iam atacar lá, a uva não come. Então, dá essa quebrada aí. E o que o enólogo faz? O enólogo é o cara do agro, é o agro ali, é o agrônomo. Ele que faz a plantação, ele que cultiva, que vê todo esse equilíbrio, o terroir que nós chamamos, a parte climática. Então, ele faz o equilíbrio da uva, dessa distringência. Pra que, quando você toma o vinho, não dá aquele... Você sente aquela coisa saudável, gostosa, limpa na boca, né? Então, aí eu sugiro começar com alguns vinhos mais leves, menos encorpados. Um exemplo de um vinho bem leve, gostoso, que eu dou a dica pra turma aí, pessoal, que vocês que querem aprender um pouco mais de vinho, que tá nessa onda aí do Sidney, de só tomar os bordosão, comecem com um Pinot Noir. Um vinho bem suave, elegante, leve, gostoso. Como é o nome? Hã? Como que é o nome? Pinot Noir. Escreva aí, galera. Escreve aí que eu não tô conseguindo escrever. Pinot com T mudo Noir. Noir. Pinot Noir. Isso. Quem puder, escreve pra nós aí. Escreve aí. Vamos lá, vinhólogo. Escreve aí pra gente. Então, é um vinho mais suave, elegante, gostoso, que você vai tomar aí e vai galgando um pouco mais, até chegar naqueles vinhos totalmente encorpados, tânicos, né? Que a gente vai falar lá na frente, é um Taná. O próprio nome é Taná, de Tanino. É um Petit Verdot. É um outro tipo de uva. Obrigado. A Lu escreveu ali, ó. Lu, é isso aí. Então, um próprio Taná, um Petit Verdot, são vinhos bem fortes. E aí, sim, você vai estar aí e achar o que é o melhor vinho pra você. Não tem vinho bom ou ruim. Não. É o seu gosto, né? Eu não gosto de vinho... Exatamente. Eu não gosto de vinho suave. Eu gosto dos mais fortes. Mas tem gente que gosta de um Pinot Noir e não gosta de um Carmeneri, não gosta de um Malbec. Malbec, a gente tá falando de um vinho argentino, né? Forte lá. Pra tomar lá na Puerto Madeiro. Bem, deixa eu saudar aqui a galera. A Vanely MR tá aqui. O Marcos Pelouro também. O Vinho Logo. Elaine Brito. Luiz Alfaro. O André, o importante é conhecer cada uva e o paladar de cada pessoa. Reage de uma forma diferente. Belo comentário. Caes Trufaldi também. Grande Caes Trufaldi. Minha esposa falando que eu gosto de leite condensado. Gosto mesmo. E detalhe ainda. Uma espanhola de vinho com leite burrado. Com abacaxi é sensacional. Lennon Passos. Vivace Show. Maria Luzi. Mendes. Vinícola Cadenas também aqui. Diário Mais Você. Indica aquele Pinot para o Cid. Alemão. Muito legal. Manda assim. Amei um do Raga. Minha esposa tá falando aqui. Que eu ganhei. O Luiz Delfino. Pessoal, se a gente chegar a 50, vai ter um sorteio de um vinho. O Carvenet Sauvignon. Que delícia. Sauvignon. Vai, Tavinha. Eu vou contar uma história aí, Vô. Eu fui fazer um torneio em Portugal. E Portugal é o país do vinho. Tem muitas vinícolas. Em Portugal, o vinho português é uma delícia. E beleza. O dono do projeto, que o empresário levou a gente num festival de vinho. Tinha 32 estandes. 32 estandes. É gente, óbvio. É bastante. E você degusta em todos, né? Um pouquinho. Eu e o meu outro amigo narrador esportivo, o Edmar Ferreira, nós somos bebês. Só que a gente... Eu não sou de bebê, gente. Então, eu coloco bem aqui abertamente. Eu não sou de bebê. Começamos. Pá, 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 pá. Fomos nos 32. O dono do projeto chegou assim pra nós. Parou, né? Vamos voltar em tal lugar. Aí eu olhei pro meu amigo Jamei Os Onze. Eu e ele. Qual que é? É o guichê. É o estande número 13. Você acha? Depois do terceiro, nem entendia mais o gosto do vinho, cara. É muito legal. E é muito bom ver essa nossa ignorância intelectual, né? E a Gabriela Aquino, também estilista aqui presente, é uma forma de você ver a falta de você aprender a degustar a coisa. E você aprendeu ao longo desse tempo degustar, né? Você já tinha isso, Igor? É uma coisa que você aprende. Quando a gente fala em degustar, o que é degustar? Degustar é tomar algo prestando atenção. Você toma água, ela é limpa, não tem nada, não tem gosto, não tem cheiro. Você tomou. Tomou. Agora, quando você fala em degustar, você tá tomando vinho, beleza? Legal. Tô tomando vinho. Vai pra guela, sem problema nenhum. Agora, quando você fala, deixa eu prestar atenção nesse vinho. O que esse cara quer trazer pra mim? Que tipo de uva? Flor? O que ele representa pra mim? O que ele me traz a lembrança? Isso é degustar. É quando você presta atenção naquilo que você tá tomando ou comendo, né? Você tá... Às vezes você come uma coisa e fala, putz, isso daí que lembrou a comida da minha avó. Caraca, meu. Que legal. Tinha uma memória isso daí, não é verdade? E um vinho com a minha voz ainda, com uma mensagem minha, deve ficar a coisa mais sensacional. Você vai fazer uma propaganda pra mim aí, hein? Vamos fazer esse pacote, né? Você toma o vinho da Viu Wine e você ganha um texto em homenagem à sua família com o Sidney Botelho. Nossa, vai ser algo sensacional. Vai ficar um monte de homem bêbado, meu. E a mulherada vai ficar louca. Você aprende, né, a degustar. Como você aprende a degustar? Assim, a leitura é importante, né? Tudo você tem que se debruçar. Eu digo sempre, no pain, no gain, né? Você tem que se debruçar, tem que estudar, pra que você tenha referência. Então, você toma um vinho, ele me traz a memória. Ontem eu tava falando justamente do Chardonnay. Do Chardonnay lá do Andorraza, do Chile. E aí, quando você sente os aromas primários deles, ele traz maracujá, ele traz abacaxi, traz aquele cheiro. E você aprende com isso. Lendo, né, sobre a uva, claro. E depois você vai fazendo uma conexão, que é o que ela quer trazer pra você. E te traz essa memória aí. E aí, você põe na boca, você vê a salivação. Você começa a salivar, tem nas laterais. Aqui, essa parte é a doce. Das laterais é a saliva e lá atrás é o azedo, né? Da língua. A língua tem essas conexões aí. Pera aí, que repete isso daí, que foi interessante, tá? Pera aí. Não, pera aí, que a aula agora você foi meio fono, né? Fono de aula que é o que tem. Que mostra todos os trâmites aí. Vai lá. A ponta da língua é o quê? Doce. Doce. Então, a ponta da língua é o doce. Isso, maravilha. É o doce, gente o doce. Meu, essa aula tá sensacional. E minha boca tá ficando seca. Nas laterais... Você já vai abrir o vinho. Vamos, já vai abrir. Nas laterais, é quando você saliva. Você saliva bastante. Então, nas laterais tem essa parte de salivação. Que delícia. E lá atrás, no fundo, é o amargo. É o azedo. Lá no fundo, lá é o azedo da... Tá aí, gente. Uma salva de palmas. Eu quero uma salva de palmas aí pro Ivo, que ensinou um negócio ao vivo, pela internet. Como usar a boca pra alguma pra tomar vinho. Nossa, sensacional. Eu quero muitas palmas aí. Eu quero muitos coraçõezinhos. Muito legal. Ó, fazer o seguinte. Vamos lá. Enquanto eu leio as mensagens, já vai pegando o vinho, que nós vamos abrir um vinho. Calma aí. Mas você vai ensinar a abrir. Calma aí. Na verdade, eu já trouxe ele aberto pra adiantar o caminho. Ah, ia demorar, amor. Vamos lá. A Adribrito tá aqui. A Flávia... Segura aí. A Flávia Silva, de 79. O Emerson Corte. O Vitor Leone, meu irmão. Laís Bassaglia. Renatinho. Skater. Grande. Beijo pra esposa aí. Maravilhoso. Márcio Grapeia. Grande cantor, meu amigo. Saudade. Se eu não me engano, é de Santa Bárbara do Oeste. Ele não mudou. O Lenon aqui. Viu, Aine. Qual o melhor vinho pra acompanhar com peixe e frutos do mar? Rapidinho. Responde essa daí. Vamos lá. Salvinho Oblain ou Chardonnay. Então, vinho, peixe. Depende do peixe, tá? Então, um bacalhau, um peixe branco. A gente coloca aí as uvas brancas. Que é aquilo que você tinha comentado, né? Acabei passando batida na conversa. Então, as uvas brancas. Chardonnay, o salvinho Oblain. O próprio Riesling. São três tipos de uvas aí. Combina muito bem com frutos do mar, com peixe. O bacalhau ali. Agora, se você põe um salmão, um próprio camarão, você já vai pra um outro tipo de uva. Não vai com branco, não. Vai com rosê, tá? Um rosê de granilo. Um outro tipo de rosê que traz uns aromas mais frutados de morango e de framboesa. Vai muito bem essa turma toda aí pra vocês. Fica a dica para aí a Páscoa. Muito legal. Segura aí. Maria Lúcia Silva. Minha esposa tá tomando um vinho. A Ju mostrou aqui. Top a MHC Viana. Deve ser parente sua. A galera quer uma dica de vinho para harmonizar com o bacalhau. Daqui a pouquinho nós vamos falar da Páscoa. Para cá. Beleza, sabedoria. Todo mundo gostou da sua linguinha. Essa MHC Viana aí é a dona da pensão. É sua esposa? Se eu falar alguma coisa errada aqui... Não, mas se eu falar pra ela que a mulherada tá pirando aqui nos comentários... Minha língua aí. Eita, nós. Ó, vamos lá. Faz de conta que você é o garçom nesse momento, tá? Pessoal, se chegarmos a 50 vai ter esse vinho sorteado, hein? Não ele que tá aberto, um fechado. O que sobrar. O que sobrar. O que que acontece? Ó, faz de conta que você é o garçom. Tá bom? E agora você vai entregar pra mim. Só que é você que é o degustador. Você que vai degustar, tá? Eu não. Finge que você vai entregar pra mim. Como que tem que atuar? Faz aí. Legal. Já que você deu uma aula. Boa pergunta. Então, posso só antecipar um pouquinho? Pode, com a vontade. Sua pergunta, antecipar a história aí. O pessoal tem perguntado assim... Pô, eu vou num restaurante. O que que eu peço? O que é isso aí? Só tô antecipando um pouquinho o caminho. O que que eu peço no restaurante? Vem aquele cardápio, aquela carta de vinho. Você fala, meu Deus, o que que é isso daqui? O que que combina? O que não combina? Então, fica a dica aí pra você. Se tiver dúvida, né? Naquilo que você realmente quer. Primeiro, você tem que entender o que que você vai comer. O que que eu vou comer? É uma massa? É um peixe? É uma carne, né? O que que é? Qual é a finalidade do restaurante ali? E aí, depois, se você tiver alguma dúvida ainda no vinho, não tenha a menor dúvida. Chama o sommelier. Olha, eu não sei. O que que você sugere aqui pra mim? Claro, você tem que saber. Ele vai sugerir pra você o vinho, o melhor vinho que você adequa ao prato que você tá ali comendo e ao seu bolso. Porque nem sempre um vinho caro significa um vinho bom. Às vezes você tem, você paga um vinho 300 reais, na hora que você dá a primeira... Que vinho horrível, não me satisfaz. E um vinho de 18, 19 reais, claro, uma qualidade menor, porque a forma de trabalho com aquele vinho, né? Depois, lá na frente, se você quiser marcar uma outra live, a gente vai falar sobre as formas aí de construção, a viticultura dos vinhos, como é feito, como é fabricado. Então, a forma com que é feito o vinho é diferente. Então, existem modalidades de vinho, o reservado, o reserva, o gran reserva. Por quê? Eles têm histórias, eles ficam em barrica de carvalho. Então, um enólogo, que é o cara do agro, ele fala, eu quero um vinho mais encorpado, um pouco mais viscoso. E ele vai trazendo algumas informações. Então, vamos lá. Eu cheguei no restaurante, tô com uma dúvida. Ah, vou comer uma massa. Não sei o que... O sommelier vem, olha, esse vinho aqui, 40 reais. Tô dando um exemplo. Cabernet Sauvignon. Vambora? Vambora. Então, vamos tomar um Cabernet Sauvignon. Ele vai trazer o Cabernet Sauvignon. Vai tirar a rolha. Provavelmente, o que ele vai fazer? Ele vai, ó. Até trouxe uma rolha aqui pra você. Essa rolha aqui também. Depois, se você quiser, a gente fala de rolhas. Vamos falar de rolhas. Ele vai tirar e vai dar pra você cheirar. Pô, mas o que é que o cara cheira ao vinho, ao longo? Porque, ó, o Daniel Malgarinho entrou. Daniel, nós vamos falar do seu vinho aqui, rapaz. Ó, tá aqui, ó. Tá, tamo junto aqui. O Daniel fez a sapa pra mim aqui do VY. Ah, então compartilha aí. O Alejandro Gustavo também entrou agora. E aí, a rolha quer dizer muita coisa, né? Se o vinho não teve... Porque a rolha, ela tem os micropórios, que faz com que o vinho amadureça, cresça na garrafa, né? Então, você tira a rolha, esse cheiro, vê aquele gosto ruim, que significa provavelmente, possivelmente, o vinho não tá legal. Aí, você tirou o vinho. Ó, o garçom vai lá. Vamos junto? Então, aqui eu coloquei um corta-gotas meu, pra não ficar pingando. Tá, ó, corta-gotas. Nunca não usei um negócio desse na vida. Ele põe um pouquinho. Não é isso? O vinho... Primeira coisa, saúde a todos. Saúde nesse... Saludos, Dede Argentina! Vera Costa também aqui presente. E aí, que delícia, hein? O vinho tem três formas, né? O visu, visual, olfativo e o degustativo. Então, a primeira coisa, a gente vai ver o vinho. Vamos dar uma olhada nele, como é que ele tá. Se tá bonito, se tá límpido, se tem algum resíduo, alguma coisa errada. Tá tudo legal? Passou aqui no visual? Beleza, agora vamos pro... Que delícia, hein? Cheirão! Então, a gente... Pô, mas por que você rola a garrafa, né? Por que você rola a taça? Por que você rola a taça? Porque nem sempre a gente tinha os aromas ali. E nem sempre os aromas, você... O vinho te desperta. Então, pra ele te despertar outras sensações, né? Os aromas primários, os secundários, deixar mais aguçado, você tem que dar uma chacoalhada na criança aqui, ó. Por que? O aroma vai subir. E aí, não tenha medo não, mete o nariz aqui, ó. E você vai sentir toda a essência daquele vinho. O que ele vai trazer pra você. Esse daqui, como ele derrubou, ele vai trazer aí frutas negras pra você, ameixa, ele vai trazer essa sensação, tá? Passou isso daqui, tem outro ponto também, depois se a gente quiser falar, a gente vai falar das lágrimas. Tá vendo que o vinho dá aquela choradinha aqui, ó? Não sei se você consegue dizer. Sim, sim. Sim, tá bem clarinho, mas dá pra ver. As lágrimas do vinho, as pernas dos vinhos. Também aqui indica bastante coisa. Se ele cai muito rápido, significa que o vinho é bem alcoólico, uma taxa alta. Aqui nós estamos falando de 13,5% de teor alcoólico, tá? Bastante, hein? É um vinho bem encorpado, muito bom. E aí você chacoalhou a criança, girou, subiu todo o aroma dele, a essência dele, e agora vamos... Saúde! Degustar, olha só. Vocês viram que ele jogou pela ponta da língua, que é o doce, pegou aqui toda a extensão que tem toda a acidez do vinho e foi para o azedo. Isso que é uma aula, meu. Eu já repliquei tudo, entendeu? E aí, dá uma lavada na boca, dá aquele bochecho na boca para você sentir tudo. O que eu sinto nesse vinho? Já está alcoolizado, gente. Olha lá, ao vivo. O que eu sinto nesse vinho? Quando ele vem, ele me traz a acidez, né? A acidez dele. E lá no final, toda a fruta dele, o que eu acabei de falar para você, esse vinho, as frutas negras. E lá no finalzinho, ele me remete à distringência, que é aquela secuna na boca. Então, ele acaba secando na boca, te deixa aquela sensação de banana verde, né? E no final, ele vai remetendo a essa distringência que traz um pouco de tabaco, um pouco de defumado. Esse vinho, ele traz o defumado, o tabaco dele, um pouquinho ali de leite. Por que ele traz esse leite, essa baunilha, na verdade, essa sensação de baunilha? Nossa! Porque esse vinho, especificamente, se eu estiver falando, eu falo pra caramba, viu? Se eu estiver falando demais, você me corre. Não, está indo bem. Eu te interrompo, eu controlo aqui. Eu não sou igual o Faustão, não, meu amigo. Um grande abraço ao Faustão, que falou do meu livro, além do microfone. O Fernando Fontana, entrou agora também da RedeTV, acabou de... Daqui a pouco você toma um vinho em favor do Fefom, tá? Monique Simeone também. O Dalto pergunta aqui, onde clica pra chegar uma garrafa aqui. Dá o site pra ele. Fala o site aí. Viuwine.com? www.viuwine.com.br Ou no Instagram. O Zé Farjardo colocou ali arroba Viuwine, underline vinho. É, isso aí. Pode pedir pelo Instagram, pode pedir no site, que vamos atender você com o maior prazer e com a maior qualidade. A minha esposa perguntou qual que é o vinho. Qual que é o vinho. Ah, então aí eu ia falar agora do vinho. Esse vinho é uma safra 2016, que o pessoal lá da Malgarim fez pra mim, o Daniel fez, né? A safra dele. Ele é um vinho Merlot, uma uva Merlot, tá? Ele é bem frutado, essa uva. E o que que acontece? É uma edição limitada, né? E aí, por essa qualidade e aí a faculdade do enólogo, ele quis colocar esse vinho não somente no tanque de aço inox. A parte da... Como é que eu posso dizer pra você? Da fermentação alcoólica, né? Ele não quis deixar só lá. Ele tirou dali, do tanque de inox, e passou pra uma barrica de carvalho. Ficou seis meses numa barrica de carvalho. E quando ele fez essa transferência pra barrica de carvalho, o enólogo aí acrescenta substâncias em que entram as bactérias e transforma a parte da acidez pra malolática. Então, o que que seria essa acidez malolática? Ele deixa o vinho mais viscoso, com esse gosto de baunilha, porque ele se lembra o lácteo, né? Da parte láctea. Então, o que que as bactérias fazem com esse vinho? E toda vez que o enólogo faz essa transformação e esse processo maloático, ele pega, ele derruba a acidez, então você vai salivar menos, ele consegue equilibrar e quantificar o quanto que ele quer na acidez do vinho, e ele deixa o vinho mais viscoso, mais cremoso. Então, quando você põe na garrafa, não cai aquela água, cai aquele negócio encorpado, gostoso, e te traz todas essas sensações de viscosidade no final da baunilha e do próprio Carvalho, da barrica de Carvalho. Caramba! O defumado, o tabaco que eu falei pra você. Ô, Ivo, já que você tá falando dessa coisa... Dá deu água na boca aqui, dá licença. Já, bebe aí, pessoal. Gislaine aqui também, Santos, coach, beijo grande pra todos que estão interagindo, vamos compartilhar essa live, a gente tinha que chegar até 50. Depende do vinho, da uva, né? Nós estamos falando aqui especificamente do Merlot. O Merlot, ele tem a característica mais frutada, né? E aí, o enólogo, nesse caso, se ele não quisesse, ele não deixava numa barrica de Carvalho. Aí você não tem essa sensação de madeira. Então, você pegar um outro tipo de vinho em que ele é feito num tanque de aço inox e depois o amadurecimento dele também fica num tanque, você não vai ter essa sensação de baunilha, essa sensação de defumado. E ele é o Merlot. É a mesma uva. Só que, como é que eu posso dizer pra você? As qualidades secundárias do vinho já não vai te trazer essa sensação aí de baunilha e de madeira. Olha que delícia. Bem, o Dario Maçarico, lá dos Estados Unidos, nos acompanhando aqui. O Vinho Logo também falando, verdadeira aula. O André Fajado, vejo que entende bem. Parabéns. É o Ivo, eu só trago gente boa aqui. Ontem eu fiz a Kelly Moore. Amanhã, gente, só pra vocês terem uma ideia, às 16h57. Eu vou sortear um sistema de prospecção de clientes. 16h57 com Fernando Araújo, da Fenix Systems. Aí eu tenho também, às 17h57, eu vou entrevistar o Breno, irmão do Pericles. Eles eram do Exalta Samba. Então amanhã, 17h57. Ainda eu tenho o quarto dia do curso de mestre de cerimônias no canal do YouTube, que eu convido todos a se inscreverem no meu canal do YouTube Sidney Botelho. Lá tem muita coisa institucional, muita coisa boa. E também, às 10h30, 10h da noite, eu volto pra cá pra falar sobre oratório. Então, agenda aí de todo mundo. Ô Ivo, vou fazer uma pergunta. Você tá entrevistando bastante gente boa. Que legal. Parabéns, hein? Tô, tô. Travistei o Júlio César. Só gente boa e você tá aqui. Eu deixei você pro domingo, porque eu tenho duas, três perguntas pra fazer, chaves pra você. Então a galera não pode sair daí, não. Domingo que vem é Páscoa, sexta-feira é... Aliás, ninguém tá saindo, né? Então é uma redundância. Perdão, gente. Desculpa, tá? Fica aí mesmo. Não vai lá pro outro canal, não. E hoje não tem Jorge e Matheus. O que que é... Só pra falar pra você. Por que essa conservação muito tempo, pro produtor, ele não perde o investimento, ele tem que ter paciência mesmo. Vai, você faz o vinho e deixa lá na vinícola, todo lá no... Como é o nome? Da madeirado lá, como é o nome? É no barril. Barrica de Carvalho. Barrica de Carvalho, ele deixa lá um tempão, cara. E aí? Então esses são os tipos de vinhos que nós chamamos de guarda. Vinhos de guarda. Mas nem todos são vinhos de guarda. Então um Grand Cru é um vinho de guarda, é um Barolo, é um vinho de guarda. Então são vinhos, aqueles vinhos que você pode deixar aí 10, 15, 20, 30 anos lá, como um Petrus. Tem vinho de... Com a minha idade, de 1977. Olha eu revelando a minha idade aqui, meu Deus. Quantos anos você tem? Eu tenho 43. Sou de 77. Ah, eu vou fazer 44 esse ano, cara. Quase falei que eu era mais novo. Tá conservado, tá conservado, tá conservado. Eu sou igual o vinho, eu tô em reserva, eu sou do Carvalho, sabe? Eu sou aquele vinho. Quanto mais velho fica bonito, tá minha esposa aqui que não deixa negar. E aí, o que acontece? Depende do vinho. Então o enólogo, ele quer esse vinho vai ser de guarda pra tomar daqui 10, 15, 20 anos. Mas tem uns vinhos jovens, muito bons jovens. Tanto que algumas garrafas que a gente compra aí no mercado, a Austrália, a própria Nova Zelândia, tem muito por aqui no Brasil já. São aquelas tampas de rosca. Você já viu o vinho com tampa de rosca? Sim. São chamadas a screw cap. Por isso que eu falei de rolha, né? Porque assim, a rolha, ela tem vários tipos. A rolha, ela vem de uma árvore chamada sobreiro. Essa árvore, ela fica, você foi pra Portugal lá, você conhece. Ela fica ali na região de Alentejo, né? Pô, lugar bonito, viu? Lindo, ó. E o que acontece? Pra ele fazer a primeira extração dessa rolha, demora 25 anos. o cara vai fazer uma extração de rolha. E depois, ele vai extrair a cada 9, 9 anos. Isso daí agride a natureza, a parte ambiental e tudo mais. Então, hoje em dia, tem muitas rolhas aí sintéticas. Tem rolha de cortiça, o aglomerado ali, rolha de cortiça. E essa daí, que é a screw cap, que são as rolhas de rosca. Então, quando o enó... Só que é o de rosca, só uma pausa, desculpa. Quando é de rosca, você tem que matar o vinho naquele dia, né? Você não pode conservar. Eu ouvi falar isso daí. Pode guardar de boa, tranquilo? Pode, pode. E tem muitos mitos, né? Fala, pô, o vinho de rosca é ruim. Não, o vinho de rosca é muito bom. O enólogo, ele traz a mesma sensação de quando sai dali do tanque de inox. Então, você abre ali, é a mesma sensação de ter comprado um ano atrás. O enólogo está falando pra você, a vinícola está falando pra você, é um vinho que você consumir? Logo, dois, três anos, você já consome esse vinho aí. Vinhos brancos, o próprio Pinot Noir, eu tenho um Pinot Noir muito bom alemão, é um vinho de tampa de rosca. Agora, aqueles vinhos, como eu disse, o Grand Cru, um Barolo, uns vinhos mais específicos da região, lá do velho mundo, lá da parte da Portugal, Espanha, Itália, e sim, você deixar guardado. Por quê? Porque ele vai ter o amadurecimento do tanino. Então, aquilo que nós falamos, às vezes você pega um vinho jovem, acabado de ser produzido, e você vai tomar, você fala, meu Deus, que vinho é esse, Jesus? Mas ele precisa ficar quietinho ali, em descanso e tudo mais. Então, o vinho, quando você abre, dependendo dos vinhos, se você abrir um vinho tinto, dois, três dias dá pra deixar na geladeira, um branco também, abre ele, deixa na geladeira, dois, três dias, vai ficar bom, por mais que seja de tampa, de rosca, screw cap, ou um vinho de rolha, de cortiça, existem tampas, né? Você põe ele na tampa, guarda ele e toma. Então, pra cada tipo de vinho, você tem um momento de guardar. Pode falar, desculpa. Ó, não, e aqui, tem até a referência do André Fajardo, experimenta esse merlô aberto, depois de dois dias, na geladeira, cresce muito, muito sabor. Aí tem a lua aqui, bulhões, a rolha interfere na conservação do vinho? Interfere, porque a rolha, se ela não estiver bem lacrada, se ela não for bem produzida, ela estraga o vinho. A verdade é a rolha, como é que eu disse, ela existe em os microsporos nela, né, de oxigênio, então ela vai fazer toda aquela oxigenação, micro oxigenação, e vai deixar o vinho melhor, mais gostoso, lá na frente. E outra coisa boa também, da Screw Cap, é que o vinho com tampa, você não precisa deixar ele deitado, você pode deixar ele de pé, porque ele está 100% lacrado. Ah, que legal. Então, um vinho, um rosê, ou um branco, ou um Pinot Noir, como eu disse, você pode deixar ele de pé, você não precisa deixar ele deitado, porque ele vai ter a mesma conservação. Então, para alguns tipos de garrafas, depois que aberta, dois, três dias, você pode consumir numa boa. Ah, não tem adega, né? Puxa, não tem adega climatizada, porque depende do vinho, você tem lá o vinho branco, você vai tomar de 8 a 10 graus, um tinto, você vai tomar de 16 a 18 graus. Não tem adega, como é que eu faço, Ivo? Filhão, 15 minutos na porta da geladeira, 20 minutos na porta da geladeira, ele vai atingir a temperatura lá, de 15, 16 graus, é o tempo de você tirar, colocar na taça, dar uma cheirada e tomar, ele vai estar perfeito, como se estivesse numa adeguinha, de 16, 18 graus. Muito bem, olha só, nós temos uma campanha aqui, nós vamos fazer junto agora, antes da pergunta que eu preciso fazer, o Felice, o Dan Stentarei, não sabia que abriria assim em dois dias, o Manuel Strauss também está aqui, Leandro Rocha, da ST Datas, também está aqui presente, o André Fajado, sempre é bom, opa, deixa eu ler aqui que sumiu, deixar o vinho respirar, tiver, o decantador é o ideal, muito bom, a Vanessa Loyola está aqui presente também, obrigado pelo carinho, também o Rafael Mendes, ST, Daniel, seu vinho está espetacular, parabéns. Vamos fazer uma campanhazinha aqui, ou Ivo? Bora, bora, vamos lá. Bora? Olha só, nós temos 14 pessoas, 14 pessoas, printem a tela agora, printem, agora, faz sorriso, eles devem ter printado já, para ficar bem bonito, Dani, parabéns pelo seu vinho, o Dani é um magarim, esse vinho, sempre falei isso para ele, vamos lá. Parabéns, o Denis Bartender, olha só, printem a tela agora, como eu tinha falado naquela hora, tá bom? E o que vai acontecer? Ponha no seu feed, e marca nós dois, eu e o Viu Wine, tá bom? Sidney Botelho Oficial e Viu Wine, tá legal? Marca, põe no seu feed, tá bom? Você vai marcar três pessoas, a pessoa que até, quarta-feira, apresentar a maior quantidade, quantidade de curtida, olha só, vai ganhar esse vinho, então, printa a tela, tá, printa a tela, coloca no seu feed, marcando a mim, e o Ivo, Viu Wine, coloque aí, Underline Vinho, isso, coloque aí, as mulheres, nossas esposas estão acompanhando a gente, que a gente está bebendo ao vivo, e elas não deixaram a gente nem no bar, aí, o que que acontece? O que que acontece? Printa, vocês têm que marcar, quem até quarta-feira conseguir mais curtidas nesta foto do print no perfil de vocês, nós vamos sortear um vinho, e eu vou dar uma mentoria de 30 minutos, desenvolvendo o lado profissional de vocês, fechou, meu Deus do céu, eu vou curtir para ter essa mentoria, já, então, vamos ver se o pessoal vai conseguir fazer isso, é Sidney Boteiro Oficial, e vi Wine, qual que é o seu Instagram? Vi Wine, né? Vi Wine, Underline Vinho, isso, maravilha, então, está aí feito o desafio, se você quiser passar isso para a galera, passa, nós vamos ver, vamos desafiar quem consegue colocar mais, mas tem que comunicar a gente, olha, postei, e aí nós vamos estar monitorando até quarta-feira e 17h50 aí, eu combino com o Ivo de nós entrarmos antes da minha live de quarta-feira, tá bom? Legal. O Leandro fala assim, eu tenho uma pequena garrafa e quando não consumo a garrafa, transfiro o restante para a garrafa menor, mas isso só para tintos? Opa, bela pergunta, hein? Eu tenho um vinho, quando chega na metade, eu transfiro para uma outra menor, isso pode ou não pode? Não pode, eu acho que ele deveria ter tomado tudo já. Poder não pode, toma tudo, Leandro. Eu sugiro você deixar o vinho lá na garrafa, tá? Não transfere não, deixa ele lá, tampa ela direitinho, existe as tampas corretas, de vedações corretas, esses acessórios existem no mercado, compra esses acessórios, tampa ele, deixa ele lá quietinho, como eu disse, de dois dias, no máximo três na geladeira, dependendo do vinho, tá? Espumante não vai deixar dois, três dias, porque ele vai perder lá, toda a oxigenação, o gás carbono, as pérgolas dele ali. Então, depende do vinho, tem uma quantidade X de dias. Então, deixa ele lá, tampa, deixa ele quietinho na geladeira, dois dias, três dias, você vai tomar ele muito bom. Aí, uma outra coisa que perguntaram aí, justamente do decanter, né? De decantar o vinho, de aerar o vinho, são duas coisas distintas, quando eu faço a aeração do vinho, e quando eu decanto o vinho, né? Então, é aquilo que você quer fazer. O decanter, eu não trouxe aqui, mas eu tenho aqueles bojudos, que você coloca a garrafa, deixa ele descansar lá, são mais para os vinhos novos, dá para fazer, mas o pessoal usa muito para os vinhos antigos, né? Que legal. Eles criam as borras, né? Inclusive a garrafa, aproveitando que a garrafa, tem um buraquinho aqui, não tem um buraquinho? A garrafa? Tem. O pessoal fala que é para servir, também ajuda a servir, né? Mas isso daqui, a história disso, é para os resíduos, né? Se tiver algum resíduo, ele cai, fica aqui bem embaixo, da garrafa, no meio, está um buraquinho, e também para a parte de paletes, para empilhar, empilhar as garrafas. Antigamente não tinha essa questão que nós temos, então tem a logística, você consegue colocar uma garrafa em cima da outra e ajuda na guardaela. Então, o decanter é justamente para as borras cair e você colocar o vinho na taça sem aquelas borras. E a aeração é quando você quer respirar o vinho, quer deixar aguçar os aromas, trazer mais o corpo e explorar o máximo dele e ele te mostrar realmente para o que ele foi feito. Então, você coloca, tem os aradores que você coloca na ponta aqui e ele vai aeração, caindo. Ou se você não tem nem isso, nem a decanter, nem taça, põe o vinho na taça, deixa ele lá quietinho, uns 10 minutos, 15, 20, você vai tomando devagarinho, ele mesmo vai aeração e ele vai te trazer toda aquela sensação que o anólogo fez. Bem, daqui a pouco o Instagram derruba a gente, que nós temos um limite hoje em dia. Aí eu lhe pergunto, a pergunta-chave, a semana que vem é Páscoa, todo mundo vai querer comprar um bacalhau, não vai poder trazer os pais porque tá tudo em quarentena, mas qual vinho tomar na Páscoa, com bacalhau, ali gostoso, naquele almoço de domingo, que vinha a gente, a pastora Margarete entrando aqui, que é o Paulo Renato, a pastora entrou justo na hora que a gente vai falar de bebida alcoólica, então, do vinho que tem que tomar na Páscoa, mas tudo bem, ela fecha os ouvidos. Vamos lá, eu vou deixar dois vinhos que nós temos na nossa adega, a disposição dos clientes. Um, é justamente o Chardonnay, um do Raga, um vinho chileno, é um vinho extremamente bom, encorpado, com aromas de maracujá, a parte de abacaxi, cai excelentemente bem no seu prato aí, do bacalhau, do peixe, da sua truta, né, que você for fazer. Se for para uma parte, como eu disse, de camarão, salmão, eu já sugiro você a entrar na nossa página ou pelo Instagram também, pedir lá os nossos vinhos, nós temos um Alto Zano, é um rosê, de duas uvas, tá? Então, é um rosê de uva tempranil, e si-há, aromático, frambuesa, morango, tomar bem gelado, cai muito bem com esses pratos, eles não atropelam, vem aí, vem bem gostoso, e um outro vinho branco também é o próprio Alto Zano, é um vinho espanhol, é um vinho La Tierra de Castilha, é um Alto Zano que são duas uvas, então, o enólogo e a própria Finca Constância, ela nos traz a uva, só o vinho Oblã, bem ácida, com uma uva chamada Verderro, tipicamente lá da Espanha. Então, ele traz essas duas uvas, o Alto Zano Branco, o Alto Zano Rosé, e o Chileno Undo Raga, é a entrada, o Undo Raga é um vinho excelente, pode ter certeza que cai muito bem com esses pratos de Páscoa, é para você, estamos à disposição, pode pedir esses vinhos, estamos fazendo a entrega, é delivery aqui em todo ABC, independente da nossa entrega aqui no ABC, delivery, nós fazemos também entrega para o Brasil inteiro, então, estamos à disposição e entrega rápida para vocês. E logo, logo vai ter uma sede aqui no prédio da Toye, coaching trainer, você vai poder retirar aqui com os dias de atraso, mas pode tirar presencialmente, bem, ó, Ivo, Ivo, olha só, a live foi maravilhosa, então, pessoal, print a tela, faz sorriso aí, e coloque no feed, quem tiver mais curtida até quarta-feira, Bruna Machado entrando aqui também, a Terezinha, quem entrar até quarta-feira, quem tiver a maior curtida até quarta-feira, vai ganhar o vinho, é esse aí, mostra aí o Ivo, o vinho, está aqui, maravilha, então, um vinho maravilhoso, e vai tirar uma foto comigo e o Ivo, nós vamos ter outros encontros que foi muito gostoso, pessoal, rapidinho, vocês têm 30 segundos para dar a nota para o Ivo, de 9 a 10, porque é igual a escola de samba, é igual lá na nota 10, 9,8, então, é assim, Ivo, é o tempo deles colocarem a nota e você se despedir, que daqui a pouco começa um reloginho aqui. Beleza, eu que agradeço, mais uma vez, atenção, puta, foi um baita bate-papo, estou à disposição, por mim ficava aqui mais uma hora conversando com você, foi muito, que foi um papo descontraído, gostoso, com muita informação, e estou à disposição de todos. Esse vinho é um vinho Merlot, está acabando? 21! E, gente, é isso, top 10, eu continuo tomando por aqui, você vai ficar com a boca seca, mas eu continuo tomando por aqui. E eu estou em curso agora, um abraço, pessoal, muito obrigado, valeu! Obrigado, gente, valeu! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL